Olá a todos do canal Adriano Araújo, muito boa tarde minha joia raras, minha joia raras não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo do canal Adriano Araújo, tá certo? E também não deixe de compartilhar também nas suas redes sociais, tá bom? Facebook, Instagram, WhatsApp, grupo de WhatsApp, Facebook e grupo de Facebook, tá certo? Também fale para seus vizinhos do canal Adriano Araújo que é muito bom, tá certo? Bom minha joia raras, a gente vai voltar aí no caso Lucilene, novidade suja aí no caso Lucilene e amasse aí poste nas suas redes sociais que eu venho sempre falar do caso Lucilene para que esse caso não caia no esquecimento e outros casos que eu vou trazer para vocês aqui no canal Adriano Araújo, eu vou sempre voltar falando do caso Lucilene, tá certo? Enquanto esse caso não for resolvido, vou estar sempre aqui falando do caso Lucilene, até que os assassinos vão para o Chilindró, né? Vão para o Chilindró, infelizmente aí o Vanderlei foi preso, mas ele conseguiu o advogado, o doutor Nathanael conseguiu aí o habeas corpus e ele foi solto infelizmente aí por essa justiça que só Deus na causa, né? Tanto indícios que marcou Vanderlei na olaria três vezes, GPS, que a polícia falou e também foi passado por cidade alerta que o GPS do Vanderlei marcou ele três vezes na olaria, também tem ali os indícios da testemunha, né? A testemunha e a moça que ele tem relações com ela, né? Tem relações com ela, tem envolvimento com ela, que ele pagou para ela mentir no depoimento para falar na justiça que, para ela falar que, para ela falar que estava no dia 24 com o mesmo, com o Vanderlei, né? O Vanderlei, né? E que aí foi desmentido depois pela testemunha, a polícia descobriu pelo extrato bancário, pelo extrato bancário, aí a polícia conseguiu ver e o Vanderlei depositou aí no mínimo uns 300 reais, né? Para ela mentir no depoimento. E ela era uma mulher casada, né? Era uma mulher casada e o Vanderlei dava dinheiro para ficar com ela, para fazer love, love, amor com ela, né? E a todo momento o Vanderlei nega que não tem relacionamento com a Lucilene, mas nos áudios do celular comprovam, nas mensagens do celular comprovam que ele tem relacionamento com a Lucilene sim e não sociedade, que ele fala Tô cegando, meu amor, tô cegando! Não é bebê. Tô cegando, meu bebê, tô cegando! É bebê, né? É bebê, eu me atrapalhei. Que tem lá nas mensagens de WhatsApp, né? De WhatsApp, eu também vou ler aqui as mensagens que a Márcia postou nas suas redes sociais, eu vou ler. Infelizmente, o Vanderlei nega a todo momento. As Vanderleiantes não gostam quando eu falo GPS na olaria, né? Elas ficam putas na vida, então elas não gostam, tá certo? E eu vou ler aqui as mensagens que foram postadas nas redes sociais da Márcia Ferrari. Você também pode acompanhar Márcia Ferrari no Facebook e também Márcia Ferrari no Instagram, tá certo? Eu vou ler aqui. Eu te amo mais que minha própria vida, você é amor da minha vida, né? Tem a mensagem da Laura, que ela postou nas suas redes sociais, a sua sobrinha muito bonita. E também tem aqui as mensagens que ela fala do caso, do caso da sua irmã, né? Desabafa aqui nas mensagens. E eu vou ler aqui pra vocês, tá certo? Pois a indignação não é só do bate. A minha irmã não está mais entre nós. Nos privaram do seu sorriso, dos seus abraços, da sua companhia e até o mesmo do seu velório. Sim, porque esse assassino, além de matar, ainda escondeu ela de nós, como se só a morte não bastasse. Ele roubou e escondeu ela e, como o Bate disse, indícios tem vários contra esse assassino. Mas eu não sei que raios que essa polícia faz que não toma uma decisão e prende logo esse assassino. Tá aqui as mensagens postadas nas redes sociais. Tá aí, ó. As mensagens. Eu vou virar aqui até a câmera para vocês verem postadas. Postadas no seu Facebook, Márcia Ferrari, tá certo? Vou pegar aqui a câmera. Vou pegar aqui o celular e vou mostrar aí pra vocês. Vou mostrar aí pra vocês as mensagens que a Márcia Ferrari postou nas suas redes sociais. Ela aí, toda vez ela me marca. Muito obrigado, Márcia, pelo carinho. E a gente não vai parar de falar do caso da sua irmã, até que o caso da sua irmã seja solucionado, seja resolvido, né? Tá aí as mensagens que a Márcia postou no seu Facebook. Também ela posta lá no seu Instagram. Tá aí, ó. Tá aí, conforme eu falei aí nas mensagens que a Márcia fala. E joga tudo no ventilador sobre a sua irmã e a indignação da polícia e da justiça do Brasil. Que não tá fazendo nada pelo caso da sua irmã. Infelizmente aí, a justiça... Quer dizer, a justiça fez o papel dela, né? De prender. Mas o advogado, o notor Nathanael, conseguiu o aberscorpo, conseguiu aí a libertação do Vanderlei, né? Do Vandeco, que as pessoas assim falam. Outras pessoas falam Vanderlicho, né? E é até triste, galera. É triste. Porque é muito difícil, né? Você tem um ente querido e que você perde, né? Que você perde. As mensagens comprovam que Vanderlei tinha relacionamento com a Lucilene. Que ele falha... Tô cegando, meu bebê. Tô cegando. Tá lá nas mensagens. Também tem as mensagens de carinho. Tem ele lá na clínica. Quando ele assinou o relatório, ele falou que era marido da Lucilene. Foi dado na rádio Butterfly. E que, infelizmente, galera... Vamos esperar aí a posição da justiça, né? Essas suas mensagens que a Márcia aí postou nas suas redes sociais, tá bom? Infelizmente. Infelizmente. Também a justiça aí... Aqui, galera. No caso da Lucilene, infelizmente, apertei um botão errado, né? Apertei um botão errado. Tava falando do caso da Lucilene, mas eu vou... Eu vou colocar esse vídeo editado junto com o outro, né? Eu apertei play e apertei pra encerrar... Tinha apertado pra encerrar o vídeo e não era pra ter... Apertado pra encerrar o vídeo e sim mudado... E era pra ter mudado a posição da câmera, né? Que nem eu tava falando... As mensagens surgem... A Márcia postou aí nas suas redes sociais... E a família que é a justiça, né? A família que é a justiça... A testemunha viu que... Tinha um carro preto... Realmente tinha aquele carro preto nas imagens... Foi dado ali nas imagens... Da câmera de segurança do hotel... Quando vocês acompanharam... Na imagem de segurança do hotel... E que infelizmente aí... Infelizmente... O caso da Lucilene... A polícia não tá divulgando dados, né? Não tá divulgando se tá... Sobre investigação... Não falou mais nada... E falou que tava em segredo de justiça... Que isso é muito triste... Isso é muito revoltante... Que a galera não quer que esse caso... Fique em segredo de justiça... E que venha fazer mais investigações... Procurar na Olaria... Tem um GPS do Vanderlei... Que marcou ele três vezes na Olaria... Inclusive as Vanderlei... Não gostam... Quando eu falo que o GPS do Vandeco... Marcou ele lá na Olaria... Por três vezes, né? Infelizmente... As imagens divulgadas pela Rádio Butterfly... Vocês viram acompanhar o quê? O Vanderlei tá uma cocorada ali... Tava mexendo o celular... E do lado... Por incrível que pareça... No dia 24... O carro preto... É confirmado pela testemunha... Que tem esse carro preto mesmo ali do lado... Do estacionamento, né? Do estacionamento... E que as câmaras de segurança do local da avenida... Eu não sei se a família olhou... Não sei se a família procurou ali as imagens de segurança... Mas isso é muito estranho, né? Isso é muito estranho... E a testemunha aí confirma que viu... O Vanderlei colocando mais a Helene... A Lucilene dentro desse carro preto... E por incrível que pareça... Esse carro preto... Tava lá mesmo... No hotel, né? Tava lá mesmo no hotel... Que foi dado aí... Pela Rádio Butterfly... A Rádio Butterfly mostrou... E que a Marcia aí divulgou nas suas redes sociais, né? Com autorização da família, claro... Foi postado no canal da Rádio Butterfly... Esse carro preto... E Vanderlei acolcorado lá... Que a Lucilene foi falar alguma coisa com ele... Ele respondeu mal... E ela já entrou logo... Dentro do hotel, tá certo? Minha Gerraras... O que é que vocês acham do caso da Lucilene, né? Será que vai ser resolvido? Será que vai ser... Será que vai ser solucionado? Comente abaixo... Também não se esqueça aí de se inscrever no canal... Deixar seu like... Apertar o sininho das notificações... E também seus comentários abaixo... Fiquem todos com Deus... E até o próximo vídeo... Se Deus quiser... Tchau, tchau... Tchau...